Oi pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento aos vídeos da Semana da Estética, hoje vamos falar de delineação ou projeção do arco da mandíbula. É um dos procedimentos que fazem parte do grupo de procedimentos do chamado harmonização facial. Vou utilizar nesse vídeo o ácido alurônico, que é um tipo de preenchedor bioabsorvível, ou seja, tem uma durabilidade até o corpo nosso poder absorver, diferentemente de outros materiais que são duradouros e não absorvíveis. Esses são permanentes, não há como voltar atrás, tá bom? Vamos pro vídeo. Lembrando que o procedimento é feito em duas etapas, então após 15 dias, 21 dias, pedimos o retorno do paciente pra que a gente possa projetar um pouco mais ou não, pra que esse volume não seja exagerado, pra que a técnica seja preservada e o resultado seja satisfatório. A paciente ou a modelo que nós utilizamos nesse vídeo pra vocês vai retornar ainda futuramente. Então, no final, eu vou mostrar alguns outros resultados que nós obtivemos aqui no Instituto, tá bom? Muito obrigado, vamos lá pro vídeo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, primeiro a gente faz uma identificação do ângulo da mandíbula do paciente, faz uma marcação exatamente do ângulo e, com um marcador, fazemos um traço rente a esse ponto e ao tragos perto da orelha e outro rente mandibular. Unimos os pontos e temos aí um triângulo invertido. Dividimos por área e começamos a aplicação do ácido hialurônico, que, dependendo do paciente, dependendo da região, pode chegar de 1 a 3 e até mesmo 4 ml de ácido hialurônico, distribuindo-os por quantidades iguais nos pontos demarcados. Não importa a quantidade, desde que temos que observar a anatomia e o resultado esperado para cada paciente, tornando assim o procedimento único. E aí, como vocês podem ver, já temos alguns resultados de pacientes nossos aqui do Instituto Ferreira que realizaram essa projeção, que realizaram essa harmonização mandibular, tanto homens quanto mulheres. Não importa o volume, não importa o tamanho, o que importa é atingir uma naturalidade no resultado.